Muita gente pode perguntar como será que é um shopping na Rússia, afinal, um país tão longe, tão distante, né, o maior país do mundo. Eu vou subir aqui, ó, a rampa para ir para a Praça de Alimentação. Já dei um rolê aqui no shopping, olha aí, ó. Qualzinho, Brasil? Tocando uma musiquinha chata, cheio de gente andando pra lá e pra cá, é horário de almoço, né, agora que... Vou falar horário, né, a pessoa me fala, meu irmão que falou, fala horário, 1h24 em Kazan, na Rússia, 7h24 no Brasil. Tá ali, ó, uma loja de perfumes, eu tô vendo ali que tem Dior, tem Chanel, Givenchy, aquela coisa toda, né. Aqui também, ó, e aí... McDonald's, a Praça de Alimentação que eu tô indo, né. Tem Burger King também, gente, olha aí. Olha o Tiagão, acordou cedo, hein, Tiagão. E a questão, né, o povo russo também. Ó, vamos ver lá. É, 319 aquele prato ali. Sai, 15, 18 reais, entre 15 e 18 reais um prato daquele que vocês viram ali na imagem, né. Ou seja, eu, eu acho barato, cara, mas vou dizer pra vocês, vamos lá. Eu posso escolher? Posso. Vou dar uma volta na praça inteira pra mostrar pra vocês. Vou comer mais tarde pra mostrar pra vocês, ó. Tem umas vizinhas aqui. Aqui a galera serve, olha, Japanese food, comida japonesa. Waffle tem também, sorvete com waffle, a máquina de waffle ali. Mas olha como é bem feito, né. Olha só essas florezinhas aqui, muito bacana, né. A praça continua aqui. Eu vou mostrar ali uma loja, tipo uma C&A, uma Renner. E aqui, ou McDonald's, olha como se escreve McDonald's aqui. Ah, muito bem. E aqui o pessoal, do mesmo jeito. Ou você compra o McDonald's pela máquina ali, ó. Vai até lá e paga com cartão. Ou você vem aqui na fila no caixa e compra. E escolhe o que você quer lá. Vamos ver o que tem lá. Ah, tá certo. Eu tô olhando pelo lanche, que eu não sei o que tem, né. Porque ali tem hambúrguer, tomate, alface. Ah, tem ali os chickens, né. Alguns sucos, alguma coisa. Ah, aquele ali. Eu ouvi dizer... Ah, aqui tá ali. Tem aquele ali, tem um empanado de frango, de... Aqui na Rússia tem um McDonald's que são aqueles empanados de camarão que vende, cara. Eu vou pedir um desse, velho. Empanado de camarão pra comer. Aí o KFC é normal, né. É o frango frito no balde ou então o lanche, né, que eles fazem também. Sorocaba não tem, mas aqui tem o... O velho lanche lá do... Do Kentucky, lá. Olha lá. Vamos ver quanto tá um balde naquele ali. Um balde naquele ali, mais um molhinho. Não é um balde grande, mas... É, mais 25 centavos você leva o molho que tá marcado ali. Tem de vários preços, ó. Quando você vê 100, 99, 100 rublos, São 5 reais, lá. Calcula assim. 100 rublos, 5 reais. Então, vou pegar aquela promoção de 199 ali. Vem aquele lanchão, mais aquele suco de laranja. Mas limonada, né. Limonada, laranja, limonada. O número 2, o combo ali. É, 10 reais. Nossa, velha e querida Pizza Hut, também presente aqui. Mais uma loja de roupas, chama Glória Jeans. Glória Jeans. Está em oferta lá. Sale. Liquidação aqui. Tem umas camisas aqui, olha aí. Portugal, França, Rússia. Cadê todo o Brasil, galera? Que isso, gente? Tudo bem, não tem problema. Aqui é comida russa mesmo. Acho que é prato e comida, inclusive. Então, eu vou passar lá, que é self-service. Esse cara falando aqui. Lá, tá falando o jogo. Vamos lá, o Brasil, daqui a pouco. É, Coreia e... Germany. Maravilha. Voltamos ao estúdio. Foi o que ele disse. Óbvio. Bom, vamos ver. Uma panqueca. Um molho. Peixe. Carne. Não sei do que. Isso aqui é tipo um yakisoba. Ali, outra carne. Batata rústica. Um arroz. Unidos venceremos. Franguinho, né? Frango. Ali, eu não tenho a menor ideia do que seja aquilo. Não tenho a menor ideia. Aqui, mais frango com... Batata tem muito aqui, né? Tudo tem batata, né? Aqui, peixe, né? E o peixe. Peixe. E aqui, tem o... Ô, Tiagão, você conhece o churrasco grego lá de São Paulo? Tá aqui, ó. Churrasco grego. É aqui a salada. Você pode escolher o prato, de maneira que você quiser. E tem aqui uns docinhos também. Olha só, sobremesa. E ó, o limão. Esse é aquele famoso limão siciliano, né? Então, é isso aí. Vamos pra mais uma lanchonete que... Que vende comida chinesa agora. Hot... Pou. É, hot fô. Sei lá, hot pô. É. Hot pô. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, você monta o prato também. É, tem uma chinesa comprando. Ah, galera aqui da Coreia. Comendo aqui. Será que é comida coreana aqui? Você fala inglês? Fala inglês. Fala inglês. Ok, sim. Eu estou aqui para suportar a Coreia. Você suporta a Coreia? Sim, eu sou brasileiro. Eu suporto a Coreia. Fala com o coreano. Eu estou vivo. É um restaurante coreano aqui? Não. Ou um chinesa? Isso é vietnamita. 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 Ah, muito bom. Comida... Ai, ó. Achei que era chinesa e eu errei. É vietnamita. Então, comida vietnamita. Vietnamita é comida. Qual é o seu nome? Meu nome é Miru. Miru, é um nome diferente. Todo mundo na Coreia se chama Kim. Ah, mas... Tem um nome lá. Meu último nome é Han. 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 Esse é o último nome? Han. Sim, certo. Mas na Coreia se chama... Han Biru. Han Biru. We have a Biru in Brazil. Biru? Biru. Calling Biru Biru. Biru Biru. Twice Biru. Biru Biru. It's a player. Soccer player. Retired. Um jogador aposentado. Chamado Biru Biru. It's very famous in Brazil. Look and Google. Internet. Biru Biru. Biru Biru. B-I-R-O. B-I-R-O. Biru. Biru Biru. Thank you very much. Thank you, thank you. Go! Go Korea! Korea right there! Ah, it's so cool. More players in Korea. In Korea? Bayer or Korea? In Korea. You're Chinese? I guess. Oh, Chinese. Chinese, I'll just say something. Chinese don't support Korea. Chinese don't support Korea. You're going to... Talk about the country. You're going to the stadium to support Germany, right? Yeah, yeah, yeah. You're looking like a Bayer football? Yeah, we're looking like a lot. Bayer, Bayer. The best player in Bayer, all the times. The best player? All the time, all the time. Robert. I'm a fan of the Netherlands, in fact. What about Ronaldinho? Do you like Ronaldinho? I'm retired. He's a great player, but I love Dutch. I'm Brazilian. Good luck to you. Okay? So what? Who? I am Brazilian, Brazilian. From Brazil. Yeah. Oh, Brazilian. It's a team. A soccer team in Brazil. It's called São Bento. São Bento. I like... I've never heard of that club. I'm sorry. Ah, vocês assistem o jogo do Bayer. Não assistiu do meu filho de São Bento. Em breve vocês vão ver o São Bento na Libertadores também. Um abraço. Good luck. Good travel. Good luck to you. Speak English, man. You're lost. Está perdido. Don't speak English? I'm perdido. Estou vendo mesmo. O rapaz não fala nada. Uma comédia isso aqui, hein? É, pois é. O pessoal aqui comendo comida. Porque é vietnamita. Agora que cheguei aqui, agora que cheguei aqui, estou vendo. Tem alguns detalhes, olha, do exército vietnamita. Eu vi uma estrela ali. Eu achei que era chinês, né? Mas se fosse chinês, eram mais estrelas, né? Me confundi, me pegou. Aqui tem um salgado, viu? Eu comi um salgado na estrada, nos vinhos de trem. Tem muito. Um salgado, tem salgado aqui com salsicha. Eu comi um salgado, irmão, tipo um pão caseiro. Muito legal, hein? Aqui, olha os preços aqui, olha. Está caro, não? E o sorvete aqui, gente? Que delícia o sorvete. E a galera que vai para a academia também? Pode ver aqui também. Bom, o sorvete aqui é uma delícia. Uma delícia. Pensa no sorvete gostoso dos doces. Sensacional. E barato, né? Bem mais barato que o Brasil. Um sorvete de qualidade. Não é aquele sorvetinho que é mais gelo, né? Que sorvete. Eu não sei o que é isso. Bobo ou chá? Ah, é um chá. O que é isso? É o chá? Bobo ou chá? Oh, é novo para mim. Bobo ou chá? É o chá e esse produto aqui. O que é isso? É a fruta? Não. Não. Vamos ver se ele consegue explicar o russo. É duro de falar aqui. Eu estou vendo aqui algumas coisinhas que eles põem no bubble tea. Vou descobrir depois na internet o que é isso. Mas é diferente. É bom. Eu falo inglês, então... Ah, eu falo inglês sempre me bad, me bad. Meu inglês também é ruim. Eu falo inglês. É um sorvete. Um sorvete. Um sorvete. Um sorvete. Um sorvete que você its... Um sorvete com algumas coisas. Um sorvete. Um sorvete com sorvete. Ah, é. Um sorvete. Um sorvete com sorvete. Entendi As bolinhas que ele põe no suco é o bubble juice Thank you very much Spassiba Spassiba É o obrigado deles Galera russa é bem legal Eles atendem a gente, eu estou ao vivo aqui Galera russa, eles estão vendo, eu estou com o microfone aqui Galera russa bem legal Aqui, olha isso aqui, isso aqui deve ser muito legal Porque ele é um Waffle Pode ver, é um waffle E vai um sorvete Waffle with ice cream Então eles fazem, está aqui O ice cream está aqui, é o sorvete E eles enrolam o waffle, eles fazem o waffle Nessa máquina aqui E depois O waffle pronto, eles colocam As bolas de sorvete que você quer Olha, até as frutinhas aqui em cima É muito legal Spassiba, vou aqui no McDonald's Que eu quero comer aquele camarão lá Vou comer um lanchinho, um hambúrguer normal Mas vou experimentar aquele Tipo no Brasil seria Aquele frango, né, empanado Você escolhe um molhinho lá Barbecue, não sei o que Aqui é o camarão empanado Então eu vou escolher um deles E vamos lá, me acompanha aqui, né Vamos ver, eu vou prender o microfone aqui Se ficar ruim o som é que está preso Está preso na camiseta, tá gente Então, me desculpa se o som estiver ruim, tá Vou gravar meio moqueado aqui Vou filmando meio moqueado aqui Porque eu só não percebi Como é camarão em inglês? Vem lá? Shrimp? 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 Inglês, rapaz, de 1985 Agora eu tenho que usar Dura lembrar das coisas Olá, você fala inglês? Não Como eu posso ir? Ela foi, ela pediu um segundo Ela pediu um segundo Ah, temos um cardápio Shrimp A fish Like a fish This Shrimp Está marcado aqui, ó Em inglês, shrimp I need shrimp This Six 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 is good Six shrimp Potatoes Potatoes Wadges Batata rústica Para não comer carne Para não comer um franguinho, né Cadê o Big Mac McChicken Chicken, McChicken, Chicken Onde é o chicken? Chicken Burger This Chicken Burger Vai um Chicken Burger menorzinho Você quer Chicken Burger? Tinha juice? Você tem juice? Juice Deixa eu ver a juice Oh, tem água perrier Juice Juice Apple, maçã, orange And? Olha lá Juice 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 Apple, orange Eu estou vendo ali Orange 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 To win a ball To win a ball How much a ball? How much? 100 rublos? Sim 50 rublos? 50 rublos? 50 rublos? A gift for me? Oh, no Um presente pra mim? A gift for me? 200 rublos? 100 rublos? Estou chorando aqui pra fazer 100zão pra mim 100 rublos Chorando pra fazer por 6 reais, 5 reais Mas tá bom Ok 200 rublos Fecha a conta aí Oh, it's all 426 rublos Nossa, vou pagar Ah, pode ser duas bolas Duas bolas Duas bolas Bom, 500 rublos Vai ficar agora 500 rublos Vamos ver a quantidade 30 reais Tudo isso Mais ou menos 30 25 reais 25 reais Ok How much? Ah, o molho que eu quero Pode ser o Barbecue Barbecue Vou pegar o molho Mas não vou nem comer Eu não vou comer camarão com molho Depois eu tenho que malhar mesmo, Beti Ok 846 Ficou caro, hein Vamos ver 40 a conto ficou, gente Tudo isso Vamos ver Deixa eu pôr aqui Say hello to Brazil Hi, Brazil Say hello Ela é tímida Aí eu vou tirar aqui, gente Uma nota Que eu vou pagar De mil rublos Olha aqui, ó Mil rublos Tá no bolso aqui Pronto Ela vai me dar o troco Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho isso Não Não Gente, o que eu tenho de moeda aqui Eu tô até pesado Tanta moeda que eu tenho A moeda russa é pesada, gente Espaciba Ok Bom Então É mais ou menos isso, né É Eles Deixa eu tentar virar a câmera aqui Eu já apaguei, né O que eu pedi lá Não consigo virar Virei Eu já apaguei, ó Tô com a camisa de São Bento O meu chama Me chamaram no número 15 E a galera tá aqui Certo? Tranquilinho E de resto é isso Só esperar aqui, ó Galerinha esperando Todo mundo esperando A gente espera junto aqui também Chamou o número 15 Vamos ver onde que tá lá Tô na fila lá O meu, deixa eu ver Não chegou ali ainda Tão fazendo Também pedi um monte de coisa, né Ainda bem que tem gente Verde e amarelo aqui Que beleza, hein Aí É o Brasil na Copa E depois eu vou Chegar, vou pra mesa Daí eu vou contar pra vocês Depois como é que Como é que é Aqui está aqui Cadê meu número? 15 Eu tô ali Tá chegando meu número Então esse é um McDonald's Barato não? Você vê? Não Não é caro, cara Você vê? Rodrigo Eu tô falando, pessoal Não é caro Se você Vier pra cá E for defender Não só a alimentação De fast food Mas Também o Por exemplo Ali tem um café Parece Um café Um café no cartaz Um café do Burger King R$49, gente R$2,50 o café Aquele café ali Vou virar aqui pra praça Ver a galera comendo Igualzinho no Brasil, gente Tem a menor diferença Mesma coisa Muvuca Pessoal procurando mesa Loja de roupa igual Tocando aquela musiquinha de shopping O piso é Tudo igual A entrada É Tá a maquininha aqui De pegar bola Ó Tudo igual Aquela loja de brinquedo Pelo jeito Vai estar ali Olha isso aqui, ó Vai pegar o bichinho aqui Bichinho meio Meio geleia Que vem dentro Da bolinha Isso a criançada Fica que nem louco Toca o pai Gastar dinheiro, né Ah, tinha outras coisas Mas acabou, né Olha aí Mas tudo bem Vou levar a bola, né Fazer o quê? Gente, eu vou encerrar a transmissão Chegou meu número Chegou Tá tudo aqui Ok O ball O ball Ou o ball Two balls Two balls Não tem a outra Zabivaca Não tem A little Have To change Sim Você tem a zabivaca Ah, ela tem a zabivaca Vou levar a zabivaca Não vou levar a bola, não Ah, vou levar esse aí Isso, vou levar Two of this Two E bola No Brasil Coisa que mais tem é bola Only two Pronto, troquei aí Por dois Daquele Lobinho Thank you Gente, agora eu vou comer São simpáticos Olha a simpatia Você fala inglês, né Say hello to my friends In Brazil Hello to Brazil Ah, muito bacana pessoal Thank you very much Gente, vou desligar aqui Depois eu volto com mais Ao vivo lá de perto do estádio Valeu, abraço, tchau